Houve um momento em particular que sim, em que as minhas defesas estavam muito baixas e que eu estava fraca. E os meus amigos também, há um momento de retura que eles na altura não me disseram, mas depois contaram-me que entre eles assustaram-se. Isto é a mais pura verdade, eu não digo isto para que as pessoas achem, ai que exemplo incrível de superação. Não, isto aconteceu. E se me dissessem, há uns anos atrás, tu vais passar por isto e vais reagir assim, eu dizia, ai eu não sei se vou. Eu acho que se calhar não. A maior parte do tempo eu tive sempre a acreditar que eu ia ficar bem. Mesmo nos momentos em que eu tinha os meus ataques de choro e de tristeza, por exemplo, passas no espelho e não te reconheces. Não te reconheces. Não sabes quem é aquela pessoa que está ali. E de repente, estás por ti a pensar, mas no limite eu vou ficar bem. E se fico bem, e será que eu vou voltar alguma vez a ser a pessoa que eu sempre conheci? Mas depois paras e pensas, não é nada disto que importa. Esta imagem que se repleta aqui no espelho, não é nada disto que importa. O que importa é tudo aquilo que eu ainda tenho para viver e que quero viver. Todas as coisas que eu quero dizer às pessoas que amo e que por falta de coragem, ou de tempo, ou de ainda não ter essa capacidade de eu dizer não disse, é isso que importa, não é o resto. O resto é uma capa que nós temos aqui. Se depois não voltar a ser o que era, eu vou ter que lidar com isso da melhor forma possível. Nesses momentos de dúvida de como é que isto vai terminar, será que vai terminar bem ou não, será que o final vai ser feliz. Mas, felizmente, não demoravam muito, porque rapidamente eu... Não, isto vai acabar bem, vai acabar bem, eu tenho fé que vai acabar bem. E acabou. Eu, quando recordo esse momento, eu sinto que parecia que eu estava numa nuvem. Não sei explicar bem. O meu foco era fazer o que eu tinha para fazer, o melhor possível, tudo. Comer o melhor possível, tentar dormir o melhor possível, fazer coisas que me deixassem feliz. No fundo, era essa a minha parte. A dos médicos, eles têm a deles, não é? Então, eu só pensava o que é que eu posso fazer para tentar ajudar neste processo e nas coisas que eu tinha por concretizar.